Onde? 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 Agora, agora! E aí, caiu aí! Sério, quem é? Quem é? É a Rayane. Quebrou a f... Quebrou a f... Não mexe melhor não. Calma. Calma. Calma, deixa ela aí. Ela vai respirar. Deixa ela respirar. Deixa ela respirar. Apenas respirar. Apenas respirar. Apenas respirar. Apenas respirar. Apenas respirar. Olha que eu sou assim mesmo. Sou assim mesmo. Sim, mas quebrou a corda. Quebrou a corda. Quebrou a corda. Quebrou a corda mesmo. Quebrou a corda. Quebrou a corda. Ela tá sem ar. Ela tá sem ar, boa. Ela bateu a costa. Não, não, não. Fica tranquilo. Deixa ela respirar tranquila. Deixa ela respirar tranquila. Deixa ela respirar tranquila. Ela dançou. Afasta dela. Afasta dela. Tchau, tchau. Ela foi lá, ficou assustada. Respira, respira. Tchau, tchau.